E é oficial! Temos os primeiros adiamentos pra estrear o ano 8 de Rainbow Six Siege. Chegando próximo da segunda temporada, a Ubisoft decidiu atualizar o roadmap, adiando o retrabalho da Frost pra setembro, confirmando algumas outras novidades já pra maio, o que nisso inclui até mesmo o retrabalho do Grimm chegando agora. Eu vou te passar mais informações a respeito disso tudo, e algumas informações importantes a respeito do primeiro Major da Blast no Rainbow Six, que começa a semana que vem. Antes, você já sabe, né? Deixa um likezinho aí embaixo, porque isso ajuda imensamente o canal GC Gamer a conseguir recuperar o seu engajamento original após aquele incidentezinho, né? Tamo junto, bora pro vídeo. E, pois é, rapaziada, pra quem achou que os devs tinham parado com os adiamentos, nananina não. Eles continuaram e vão continuar alterando o roadmap em todas as temporadas. Principalmente na próxima Season, espere uma outra atualização com mais adiamentos e alterações, porque olha só como a Season 3 ficou capada com essa atualização. Então, podem esperar com certeza mais alterações no roadmap desse ano. Mas antes, antes da gente checar essas mudanças, vamos conversar a respeito do Major de Copenhague, que é o primeiro Major da Blast no Rainbow Six. O Major já começa a semana que vem, na segunda-feira, dia 24, e vai até o dia 7 de maio. Só que tem uma diferença dos Majors anteriores, que é o formato da Blast. No caso, o Major é separado em três fases. A primeira fase acontece de 24 a 27 de abril. A segunda fase, na semana seguinte, de 29 de abril a 3 de maio. E a fase 3, que é a da semifinais, que é aberta ao público, acontece de 5 a 7 de maio pra fechar. Os jogos da primeira fase, pra começar, vai contar com 16 equipes repartidas em 4 grupos, como sempre. Todas as partidas da chave dos vencedores serão a MD1 e a dos perdedores, MD3. Já na fase 2, a gente vai ter outros times disputando, como a M80, Dark Zero, Virtus Pro, G2, FaZe Clan, Team Liquid, The Plus Kia e a Scars do Japão. A fase 2, como ela tem 5 dias, ela segue o formato suíço, com partidas disputadas em uma combinação de MD1 e MD3 pra partidas eliminatórias. Após cada partida durante a fase 2, as equipes passam a jogar contra os times que tem a mesma proporção de vitória e derrota, até restar apenas 8 equipes pra fase 3. E a partir do dia 5, começando a fase 3, as quartas de final e as semifinais serão MD3 e a grande final MD5, como sempre. Tá meio confuso ainda de entender tudo isso, mas os prós batem na tecla de que é um bom formato, aparentemente. Inclusive, já tem o calendário com os primeiros confrontos definidos na fase 1, e os jogos começam a partir das 13 horas, e pela Dinamarca ter um fuso horário de 5 horas na nossa frente, aqui no Brasil os jogos devem começar a umas 8 horas da manhã, mais ou menos. E sim, teremos transmissões em português e as watchpores, como sempre. E já que a gente tá falando disso, temos novos drops pro Lesion e pra Ash, que recebem novos trajes e skin de arma na coleção dos Sports Packs. Pra esse major, inclusive, foi definido um total de 13 pacotinhos. Na fase 1, apenas 1 pacote é farmável com 3 horas assistidas por dia, e como são 4 dias, dia stream tem 4 pacotinhos pra você farmar. Na fase 2, o mesmo se aplica, 1 pacote por 3 horas com o limite de 1 por dia, então 5 pacotinhos no total. E na fase 3, a gente pode conseguir até 4 pacotinhos. Com 1 pacote com 3 horas assistidas no dia 5 e dia 6 cada, e no dia 7 na final, até 2 pacotes são coletáveis. O primeiro com 1 hora assistida e o segundo com 3 horas assistidas. Como sempre, você precisa ter a sua conta vinculada ao Twitch Drops pra receber os pacotinhos dentro do seu jogo. E se você não conectou, o link do Twitch Drops vai tá aqui na descrição do vídeo pra facilitar a sua vida. Já se você tem tudo conectado, só relaxar e aproveitar o campeonato. Outra novidade é que a partir de 29 de abril até a final, dia 7 de maio, todas as skins de time estarão com 20% de desconto aplicados. Pra quem tava esperando 50% apenas em fevereiro no Invitational mesmo, rapaziada. E no mais, pra galera que for presencialmente conferir o Major, terão roupas exclusivas na loja do evento, um meet and greet com os profissionais, algumas atividades lá pra você testar tempo de reação e jogar os antigos Rainbow Six, como Rainbow Six Vegas, por exemplo. E como vocês puderam ver, nada a respeito da revelação da próxima temporada, o que me gera uma grande dúvida. Será que a Ubisoft só não adicionou ainda a informação da revelação como eles sempre costumam fazer, ou a revelação vai acontecer fora do Major pela primeira vez? Porque saca só, a Season 2 tá prevista pra chegar no dia 30 de maio pelo que tudo aponta. O Major, ele termina no dia 7 de maio, que daria 3 semanas de intervalo. Só que se a gente for lembrar, os TTSs de temporada duram apenas 2 semanas e não mais 3. A própria Operação Commanding Force teve um TTS de apenas 2 semanas de duração. Então será que a revelação da próxima temporada vai acontecer lá pelo dia 13 ou 14 de maio pra dar esse tempo certinho? Ou a revelação vai acontecer no Major mesmo e o próximo TTS terá 3 semanas de duração? Fica aí a questão de como eles vão decidir fazer isso, lembrando que dessa vez pode ser diferente por ser o primeiro Major organizado pela Blast, e não mais pela Ubisoft diretamente. Agora falando da atualização no roadmap desse ano, logo de cara já deve dar pra ver o que eles prepararam, né? A começar com as mecânicas novas, o stand de tiro receberá uma atualização e os modos arcades permanentes estão chegando. Com o stand de tiro como revelado em fevereiro, agora teremos uma terceira pista onde poderemos treinar de forma muito melhor o nosso reflexo, mira e tempo de reação, graças aos bonecos de teste intuitivos, e até a opção de balões parecidos com o do iLab pra ajudar a gente a dar aquela calibradinha neurótica na mira antes de puxar aquela ranqueada. E de acordo com os devs, graças ao trabalho duro eles vão conseguir entregar os modos arcades permanentes agora, incluindo o retorno do Golden Gun por definitivo e até novos modos de jogo, onde é especulado que um modo de jogo invertendo atacantes na defesa e os defensores no ataque tá chegando também. Além do mais, o retrabalho de consulado tá confirmado finalmente, ele vai chegar dia 30 de maio com a próxima temporada e um dos mapas mais antigos tá com as horas contadas pra ser completamente refeito e quem sabe ingressar no cenário competitivo de novo. Agora falando de balanceamento de operadores, logo de cara toma bomba. Green retrabalhado existe e ele já chega dia 30 de maio. Pra quem acompanha aqui o canal já sabia que o Green e alguns outros operadores estavam na lista dos alvos dos devs, e pelo que parece esse rework ele não tá pronto, mas como os devs querem entregar o rework dele o quanto antes, eles vão dividir as mudanças do Green em duas partes. A primeira leva de mudanças então já chegam agora na segunda temporada em maio, e o restante das mudanças chega em dezembro com a quarta temporada. Agora se vão ser apenas ajustes em maio e o rework completo vai ficar apenas pra dezembro, ou se é realmente a primeira parte do rework agora em maio e isso a gente só vai descobrir no painel de revelação, mas de qualquer forma, Green buffado já é uma realidade. E como eu já tinha adiantado no último vídeo, Frost retrabalhada foi adiada pra terceira temporada em setembro, e no lugar, o novo gadget secundário defensor que tava previsto pra setembro vai chegar agora na Season 2. Acaba que foi uma troca interessante porque esse gadget tá prometendo mexer bastante no meta, e principalmente no peak rate do Mute e do Mozzie, vale ressaltar. E ao que parece, não é que a Frost não esteja pronta ou coisa do tipo, eles só decidiram adiar porque eles acham que tá muito em cima pra lançar uma mudança tão grande como essa, sem antes testar pra ver se isso não deixa muito fraca a operadora. Então por isso que em junho, no comecinho da Season 2, eles vão fazer um TTS Lab. Lembra o TTS Experimental que foi utilizado apenas duas vezes em toda sua existência? Então, eles vão utilizar o TTS Lab pra gente testar esse retrabalho da Frost e eles terem certeza de que não vão fazer algo que vai inutilizar e destruir todo o potencial da Frost. Eu particularmente gostei e imagino que tem até alguns de vocês pedindo pra eles continuarem adiando o quanto mais possível, mas no geral foi uma decisão mais acertada porque dá tempo de testar melhor e ver tudo isso da Frost com mais calma. E no lugar, a gente vai receber uma porrada de novidade e o principal, que é Consulado Novo, tá confirmado. O link do artigo completo, caso você queira ver com seus próprios olhos tudo isso, vai tá aqui na descrição do vídeo. E já aproveita e comenta aí o que você achou desse adiamento e dessas novidades confirmadas pra Season 2. Pretende acompanhar o Major e torcer pras equipes brasileiras? Comenta aí abaixo que eu quero saber a sua opinião, hein? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pega um partilho com a rapaziada pra dar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de sempre pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho